Iniciativas pequenas que podem ajudar muito quem passa por necessidades básicas nas ruas. E o que é capaz de levar uma pessoa para a rua? Conheça a história de uma mulher que vive vagando por aí. Quem vê a Francilene, 30 anos, bem arrumada, não sabe das dificuldades que ela vem passando. Sem dinheiro para pagar aluguel, ela não teve outra alternativa e vive na rua. Tem oito meses que eu estou morando na rua, quase um ano. Uma vida difícil e cheia de obstáculos. Eu estou sofrendo, né? Eu, assim, fica ruim porque fica sem tomar banho, não dorme. O governo não liga para a gente, para ajudar a gente. As pessoas não ligam também. A gente sofre, fica sofrendo muito. Como que é viver sem ter um lugar para dormir, para descansar? É horrível. É horrível porque a gente não dorme, não come. Cada dia ela procura um lugar diferente para dormir. Ontem eu dormi no Garram, aqui no Hospital do Plano. Aí hoje eu já vou dormir lá no Hospital da Samambaia Norte, HR Sam. Eu dormi lá, é assim. Um dia eu durmo no lugar, outro dia eu dormo no outro. Mas não dorme direito. Passa a noite todinha sem dormir, porque eu tenho que ficar olhando meus documentos, meus passos livres, meu celular. Aí eu fico sem dormir, porque eu tenho que olhar minhas coisas. Porque se eu dormir, quando for de manhã, cadê as coisas? E enfrenta muitos riscos. É perigoso nas ruas? É muito perigoso. Bastante. A Francilene conta que não consegue apoio de instituições públicas. Você já tentou procurar albergue? Como que foi? Já tentei procurar albergue altas vezes lá no areal. E eles falam que não quer, não tem vaga e falam que não pode me albergar. E sem endereço, perdeu uma oportunidade de emprego na casa de uma família. Ela pediu endereço, pediu referência, telefone dos meus parentes. E ela não é a única nessa situação. Nas ruas de todo o país, essas imagens se tornaram comuns. Em Brasília, a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social faz o acompanhamento da população em situação de rua. No fim do ano, existe um aumento no número de pessoas nessa situação. Geralmente são famílias inteiras. Elas ficam em locais onde tem maior movimentação de pessoas e onde na cidade, tradicionalmente, ocorre a doação de objetos, roupas e alimentos. E qual é o perfil dessas famílias? São pessoas que já estão em vulnerabilidade social nos seus estados, em suas cidades e vêm para o Distrito Federal na intenção de conseguir objetos, doações e alimentação, em muitos casos. Na última verificação, foram encontradas quase 4 mil pessoas vivendo em condições precárias pelas ruas do Distrito Federal, muitas levadas pelas drogas. O que nós podemos observar é que nas pessoas que estão em situação de rua há uma incidência de uso abusivo de substâncias. Mas existe quem leve um pouco de alegria para o morador de rua. A Lisa é uma italiana que mora no Brasil. No apartamento, ela prepara uma sopa. Depois, a sopa é distribuída. Acho que não é nada demais, na verdade. É um pequeno gesto e acho que faz mais diferença para a gente do que para o outro, muitas vezes. A sopa é feita com a coleta de alimentos em supermercados e no SEASA. A sopa, eu coleto, na verdade, o dia anterior, e cozinho, faço. E o pão, a gente também coleta, geralmente, na terça-feira. Então, depois a gente é só juntar. E aí a gente distribui o pão com a sopa. Eu acho que dá mais sustância também, é o mais importante. E para fazer tudo, a Lisa conta com a ajuda de uma amiga. Já são quatro anos que ela me ajuda todas as terças-feiras. Oi, é interessante observar a qualidade das verduras e legumes que a Lisa coleta no supermercado e também na SEASA, né, Lisa? Olha aqui, a berinjela, uma batata. Tudo isso aqui ia parar no lixo, Lisa? Sim, tudo ia parar no lixo. Tudinho. Às vezes, por exemplo, como essa abobrinha, ela tem uma parte mais... Machucada, né? Machucada, então a gente corta, eu corto e vai utilizando. Mas, às vezes, as coisas são assim, perfeitas. Você vê que dá para utilizar. E aí, antes do supermercado jogar no lixo, você faz a coleta? Antes deles jogarem na caçamba mesmo. E é triste ver que alimentos assim tão bons iam parar tudo no lixo? É triste. E são muitos, sabe? Muitos, muitos. Você não faz ideia de uma quantidade enorme. Na própria SEASA, também, quando as banquinhas vão fechando, elas deixam um rastro de alimentos, na verdade, frutas, vegetais. Então, é só abaixar e pegar. E nós fomos com a Lisa para as ruas. Ela segue de carro e, quando encontra pessoas necessitadas, para e conversa. Aqui, a sopa e o pão alimentam uma família. O sorriso no rosto da Kelly é instantâneo. Até porque, no dia a dia, o tratamento é bem diferente. Aqui, o morador de rua, muitas vezes, é desrespeitado, sabe? É tratado como mendigo, como ladrão, como traficante. A Kelly conta que pessoas como a Lisa são exceção. Nem todo mundo pensa a mesma coisa, né? Nem todo mundo é assim. Acho que é muito gratificante e, na verdade, acho que a gente ajuda mais a gente do que os outros, fazendo isso. E é muito bom poder fazer alguma coisa, mesmo que seja pouquinho. Seria legal se cada um fizesse, assim, uma pequena coisa. E juntos poderiam mudar, com certeza. Até porque, nas ruas, vivem pessoas como nós todos, cheias de sonhos. O maior sonho é de arrumar um lugar, uma casa para mim morar. Meu sonho era só esse, que se eu arrumasse uma casa para mim morar, já ficava melhor para mim, para recuperar meu sono, que eu estou perdendo morando na rua, sem comer, entendeu? Sem dormir, aí eu recuperar meu sono, todinho que eu estou perdendo. Se eu arrumasse uma casa para mim morar, aí começar a trabalhar, né? Meu maior sonho é esse. Mas eu acho que nunca vai acontecer isso. Eu acho que nunca vai acontecer isso.